Música Quem tem que dar resposta é o presidente da Federação Amazonense de Futebol, o senhor Dicica Valério, que lá atrás, eu tenho repetido isso várias vezes, que a seletiva foi definida e decidida no início do Campeonato Amazonense de 2014. Não é agora, não tem fato novo nenhum, se a Federação indicou um representante, um clube do Amazonas, que ela arque com as consequências, venha público e diga, nós queremos indicar agora um clube e não vamos aceitar aquele acordo feito lá atrás, vamos rasgar aquele acordo feito lá atrás, onde tinham homens ali, onde tinha uma secretária de Estado, e ali foi decidido que ia haver uma seletiva para a segunda vala da Copa Verde. Então, se houver algo diferente, é dizer que aquela reunião não valeu de nada e que daqui para frente, nenhum daqueles que estavam ali tem moral para falar algo mais sobre o futebol amazonense. Ninguém, porque todos os acordos que forem feitos daqui para frente, eu não vou honrar, porque ninguém honra no futebol amazonense e é por isso que o nosso Estado do Amazonas, o Estado do Amazonas está nesse nível do futebol amazonense, porque palavras são ditas e não são honradas, palavras são ditas e não são confirmadas, palavras são ditas e não se reforçam, não se cumprem. Então, o que não é cumprido no meio do futebol, que é uma coisa séria, imagino eu, então, para que nós vamos fazer qualquer tipo de acordo? Daqui para frente, seja o que Deus quiser. Mitoso, mas o Rafael Maldir, diretor de futebol do Princesa, ele falou que caso aconteça a seletiva da Copa Verde, ele vai entrar com uma ação para garantir a vaga dele, que já foi divulgada pela CBF. Como é que fica? É um direito que assiste, cada um tem um direito. O direito é bonito porque cada um que se sente ofendido ou prejudicado tem o direito de recorrer a qualquer instância. Agora, Copa Verde foi decidido, inclusive com o representante do clube dele, lá na reunião, numa secretaria de Estado, onde estava a secretária de Estado, muito amiga deles, hoje deputada estadual, Alessandra Campelo, e ali eu acredito que tinha um homem sério, eu acredito que tinha ali a representatividade da Federação Amazonense na figura do senhor presidente e dirigente, presidente de todos os clubes. Então, diferente, se acontecer algo diferente, vamos rasgar qualquer tipo de regulamento, não vamos ter que honrar nenhum tipo de compromisso. A palavra dita, vão ao léu, vão ser jogada no vento, porque nada do que foi ali entre dez clubes, um secretário de Estado e um presidente da Federação, não valeu de nada. Foi apenas uma brincadeira, uma brincadeirinha que disseram que ia ser a segunda vaga e ia ter uma seletiva. Uma brincadeirinha. Isso é simples, como é o futebol amazonense, uma brincadeirinha. Presidente, mas não corre o risco de se houver a seletiva da Copa Verde e o Princesa de repente se sentir prejudicado e de repente... Fundamentado em que? Que prejuízo que ele teve? Qual o prejuízo? De ter sido já a CBF, já divulgado a tabela, inclusive com o nome do Princesa. A CBF pode ter errado, né? A CBF pode ter errado, a Federação pode ter errado, indicar. Eu não sei, eu acredito ainda. Eu falo tudo isso, lógico, como uma maneira de expor a minha ideia, de expor o meu sentimento. Eu estou expondo o meu sentimento. Mas eu ainda acredito que os homens honrados que representam o futebol amazonense haverão de honrar aquilo que foi devidamente acordado, repito, numa reunião, dentro de uma secretaria de Estado de Governo, com a presença de uma secretária de Estado, aliás, dentro de um local público de uma secretaria, onde tinham, repito, dez presidentes dos clubes, inclusive o do próprio Princesa e o presidente da Federação Amazônia de Futebol. Caso aconteça algo diferente, aí eu vou acreditar em quê? Papai Noel? Saci Pererê? Aí o futebol que já é desacreditado fica mais ainda. Para mim vai ficar totalmente desacreditado. O que for decidido em federação, eu não acredito mais. O que for acordado entre dirigentes de futebol, eu não acredito mais. Porque qual é o direito que o Princesa tem de recorrer, se ele acordou que ia ter uma seletiva? Eu não estou entendendo qual é o direito que qualquer um que não seja através de uma seletiva no campo de jogo, que foi decidido, no campo de jogo essa vaga ia ser disputada? De outra forma, eu vejo que o futebol amazonense merece onde está.